Bom dia galera! Como é que vocês estão? Tô indo agora aqui para o treino de sábado e compartilhar um pouco da semana, foi uma semana meio puxada aí, né? Por conta dos desafios que estão indo pela frente, agora estamos indo aqui. Acabei de fazer meu, hoje sábado, né? Eu faço sempre, começa a minha manhã com uma aula de respiração, um treinamento de respiração que eu estou fazendo aí com o Márcio, vou estar deixando aqui o contato dele para quem quiser fazer aí acompanhamento. Estou sentindo os benefícios desse treinamento de respiração, né? Porque eu aprendi que eu não sei respirar, né? Mas foi bom, tá me ajudando bastante, nos treinos assim tô ouvindo a diferença, não só nos treinos, mas no meu dia a dia, né? E agora eu tô... Na semana eu fiz uma puxada, dois treinos de jiu-jitsu, com o de preparação, né? Aí um dia eu faço preparação, no outro dia eu faço prevenção de lesão, fortalecimento, fisioterapia, né? E... E hoje, e hoje eu tô com o meu dolorido, né? Na semana. Mas hoje é um treino bem legal, já é um treino muito específico hoje, né? Muito específico de vários... De várias situações que podem ocorrer, e agora... Tô moindo agora aqui, um pouquinho atrasado, né? Mas faz parte... Na minha rotina também eu tô... Viciado em assistir podcast, né? Tô assistindo vários podcasts, igual eu tô assistindo podcast dos caras do bodybuilder, tô assistindo podcast de respiração, tô assistindo podcast de tudo. Tá legal, né? Porque... Esse tempo que tu tá indo aqui, tu vai... Uns 15 minutinhos, 15 minutinhos ouvindo coisas boas, né? Pegar alguns... Alguns insights legais dos caras... Pensamentos, mindset, né? E eu tô bem... Bem... Bem feliz, né? De tá... Consumindo conteúdo bom de podcast, né? Tanto... Tanto espiritual, tanto de... Finanças, de... De vida, de tudo. Agora eu tô assistindo podcast da... Da Vivi Viclin, né? Onde eu assisti do Correia, do Viclin, tô assistindo um de respiração também. E eu vou alternando, né? Assisto em 2x aí, velocidade rápida. Pra... Que eu não gosto de assistir um em 1, né? Um x, eu gosto de 1,5 ou 2x. E quando tá quase pra acabar assim, eu aumento pra 2x, né? Porque já é a parte final, já não falam tanto, né? Um e-mail já tento... Prestar um pouco mais atenção no que estão falando... E é isso. Tô curtindo, né? Coloquei na minha rotina assistir podcast... E tem me ajudado bastante aí. E aí, por favor! Saindo agora do carro. Vamos lá, pra mais um treino. Olá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?